Música Representantes das centrais sindicais, de sindicatos independentes e de movimentos sociais se reuniram novamente na sede do Sindicato dos Petroleiros, em Santos, para definir ações sobre a greve geral marcada para o próximo dia 28. A manifestação será contra as reformas da Previdência, Trabalhista, a Terceirização e o governo de Michel Temer. A greve não é para causar transtorno à população, muito pelo contrário. Essa mobilização é justamente para fazer com que a população, os que não são ouvidos, possam gritar contra as medidas impopulares que estão impostas aí. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, é o dia que a população vai poder dizer não a essas medidas tão agressivas à classe trabalhadora. Movimentos feministas e de servidores públicos também aderiram à causa. O objetivo é unir a sociedade como um todo para a manutenção dos direitos dos trabalhadores e a preservação do regime CLT. Nós vamos de novo dizer para a sociedade que sem o Estado brasileiro assumir políticas de assistência, sem termos possibilidade de nos aposentar, sem termos garantia de trabalho decente, a situação das mulheres ficará muito mais precarizada com um acúmulo imenso de trabalho. Por isso estamos juntos, nas nossas categorias, nos nossos movimentos sociais, dizendo, 28 de abril vamos parar. Não vamos fazer nada dentro de casa e nem nos nossos trabalhos. A greve do dia 28 é importante porque está havendo um ataque geral na nossa mídia de que seriam os funcionários públicos os grandes responsáveis pela crise que está aí se desenvolvendo. Os funcionários do Ministério do Trabalho não aceitam serem os culpados pela crise e nós estamos, nossa Assembleia aprovou por unanimidade a greve no dia 28 porque nós não vamos pagar essa conta e nós não aceitamos sermos os culpados pela crise.